Olá pessoal, mais um Papo Despolitizado e hoje o meu convidado aqui é Levi Nantes de Santiago, ou simplesmente Levi Nantes. Hoje na cadeira de vereador de Osasco, é suplente, mas assumiu a cadeira e já é candidato para a próxima eleição na cidade de Osasco. Bem-vindo Levi. Igor, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui hoje nesse Papo Despolitizado e estou sempre à disposição. Maravilha, nosso Papo aqui realmente é despolitizado, a ideia é humanizar o político, então falando em humanização, a gente estava batendo um papo antes aqui, você estava me contando da sua trajetória inicial, como é que você chega em Osasco, a situação que você viveu ali, conhecer um pouquinho da tua história ali, que foi uma história de guerreiro, né? É, na verdade eu diria que a gente, a nossa origem, ela por si só foi uma faculdade, né? Eu, como eu te dizia, o meu pai com a minha mãe, eles vieram do Paraná e logo que o meu pai chegou aqui com planos, com sonhos, ele sofreu um acidente e após esse acidente a gente teve várias dificuldades e a gente foi morar em um terreno de favor e nesse terreno a gente foi, a gente construiu um barraco e lá vivemos nove anos com nove pessoas dentro desse barco. Foi uma experiência que faz com que a gente dê muito valor à vida e entenda o ser humano desde a sua essência. É, eu não consigo imaginar, mas penso que é uma situação de amadurecimento muito rápido, né? Amadurecimento a fósseis, né? É, exatamente. A gente, você é obrigado, como eu te dizia, você mora, quando você mora numa comunidade onde todos são relativamente iguais ali, existem as dificuldades e existe o preconceito também, mas ele não é tão acentuado, né? Quando você mora num bairro de casas, num bairro tradicional e você tem o barraquinho ali é uma discriminação assim e era muito mais, né? Eu imagino que hoje está um pouco menos graças a Deus e a nossa evolução por isso, mas era barra pesada e a gente teve que crescer muito rápido. E aí você ficou, nessa época você tinha quantos anos mais ou menos? Eu nasci nessa situação, nesse barraco e nós moramos lá até os sete anos de idade. Então ali, muito cedo, a gente já começou com cinco anos de idade e eu já vendia picolé na rua com meu irmão um pouco mais velho. Já foi uma infância, um início com bastante dificuldade, mas assim, eu considero um aprendizado muito grande porque a gente entendeu o que são valores, né? A gente foi criado, graças a Deus, né? O meu pai e a minha mãe, a gente foi criado, pautado em valores e a gente acabou não olhando muito para a situação que a gente vivia, mas como a gente foi criado e o que que era importante. Então eu acho que essa infância difícil, ela fez com que todas as vezes hoje que eu encontro uma dificuldade, atualmente eu vejo que essa dificuldade, ela é só um detalhe diante de como nós vivemos e de onde nós viemos. E é olhar para o problema e buscar a solução. Exatamente. Não é sentar e chorar. Exatamente. A gente, inclusive a minha empresa chama solução. E assim, a gente sempre diz que você tem a dificuldade de você encarar um problema ali, de você entender que aquilo é ruim para você ou que pode ser bom, é só uma decisão. A gente decidiu vencer e esse é o nosso objetivo, essa é a nossa característica, está no nosso DNA. Decisão e atitude, né? Decisão e atitude, sempre. Por isso que você resolveu fazer, vai lá e faz, não é isso? Faça, exatamente. Nunca olhar para a dificuldade, mas olhar para a superação e para quem nós somos e o que Deus deu para a gente de capacidade, né? Todas as respostas, todas as soluções que nós precisamos, todas as ferramentas, elas estão em nós. A gente só precisa achá-la dentro e botar essa ferramenta para fora e resolver que é sucesso. Maravilha. E aí, me impressionou uma fala sua aqui, que você começa contando a história que você teve que marretar para sobreviver, vender picolé e tudo mais, e aí você fala assim, a minha empresa hoje chama soluções. Me conta essa trajetória de como é que você saiu dessa situação difícil para hoje você ser o empresário no ramo que você atua. Fala um pouquinho para a gente desse caminho, como foi. É assim, a gente, a nossa escola, como eu te disse, a nossa escola, eu tenho muita gratidão ao meu pai e à minha mãe, que assim, eles nos ensinaram a todos os nossos, os sete filhos, que com o trabalho, com o exemplo deles. Então, minha mãe e meu pai sempre trabalhou muito. E a gente foi meio que naquele período criado pelos irmãos e irmãs mais velhos. Os meus irmãos vendiam sorvete, vendiam biscoito, vendiam as coisas na rua. E a gente, com cinco anos, eu já tive a minha primeira experiência pegando uma caixinha de isopor e começando a vender na rua. E a gente começou a vender coisas, vender, vender, vender. Vendemos Cândida na rua, aqueles caminhãozinhos de Cândida, a gente foi evoluindo. E eu fui vendendo até aos 13 anos com uma autorização judicial, eu tive um registro em carteira e virei office boy. E aí foi a minha primeira experiência ali como empregado e, na verdade, a única, né? Até hoje. CLT ali. CLT, 13 anos com autorização do juiz da vara da infância. E após isso, eu voltei, saí desse trabalho vendendo de novo, até virar motoboy, virei de office boy e fui para motoboy, motoboy para caminhoneiro, caminhoneiro, carreteiro, carreteiro, uma experiência política. E após a política, a primeira experiência lá em 2004 é que eu fui construir a empresa. Como eu te falava, quando eu comprei o primeiro caminhão, eu já verifiquei uma possibilidade de montar um negócio, de empreender. E aí, eu e meu irmão, nós montamos uma transportadora de sócio e a gente começou a empreender em 2001. E aí, assim, veio a política depois, as frustrações com a política. Mas a política veio nesse momento, em 2001, veio por quê? O que você enxergou que te colocou? Porque a minha maior dúvida, e por isso o programa Despolitizando, é toda a sua trajetória e aí, em algum momento, você olha para frente e fala assim, putz, eu quero uma posição política. O que te levou a querer uma posição política naquele momento? A gente, eu, dentro da minha casa, eu via o meu pai, apesar de ele não ter nenhum tipo de envolvimento de política partidária, ele falava sobre política, falava sobre o presidente da república, falava sobre o Sarney, sobre o Tancredo Neves, sobre todos os personagens políticos naquele período pós-ditadura. E, assim, eu acho que isso me aguçou, me interessou muito, e na escola já, eu já comecei alguma militância estudantil ali, e aquele desejo na juventude, de você fazer a diferença, de você, o sonho de você mudar o mundo. E aí, eu acreditei, em um dado momento, conversando com muitos colegas, que a política partidária seria um caminho para você poder, de alguma maneira, contribuir para uma transformação da sociedade para aquilo que a gente imagina que seja bom para todas as pessoas. E eu acho que esse sangue fervente da juventude fez com que eu fizesse a minha primeira experiência política partidária. Em 2004. Lá em 2004. Em 2004, foi a sua primeira candidatura. Você tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos. 23 anos, bem novo, né? É, eu era jovem e sonhava com muita coisa, como eu acredito que cada jovem hoje sonha e deseja fazer, realizar. E qual foi o resultado dessa época? Nesse pleito de 2004, eu lembro que eu tive uma boa votação em Osasco, mas eu não fui eleito. Não sendo eleito, eu recebi uma experiência interessante, viu, Igor? Porque, assim, eu lembro que em 2004 eu perdi a eleição, mas eu fui convidado pelo prefeito eleito para participar do governo, só que, assim, na época eu tinha uma renda de aproximadamente oito salários mínimos, mais ou menos. E eu lembro que eu fui para ganhar um e meio. A sua renda era relativa à empresa, ao transporte. Isso. E eu larguei tudo e fui fazer o que eu acreditava dentro do governo, entendendo que a política naquele momento era a única ferramenta de transformação. E, assim, dentro da política partidária eu tive muitas frustrações naquele momento, o que me fez abandonar a política e tentar empreender e fazer a diferença de outra forma. Voltar para o empresariado. Ali, exatamente. Ali eu comecei... Você ficou quanto tempo ali dentro da prefeitura? Um ano e 18 meses. 18 meses. Eu recebi uma promessa do prefeito da época que, em um ano, em 12 meses, eu receberia um cargo que seria mais ou menos compatível com as minhas habilidades naquele momento. E em 12 meses não veio, 18 meses não veio. E eu, assim, completamente contrariado com o que eu via dentro do cenário político, eu abandonei aquilo e fui empreender na carreira empresarial. No ramo do transporte e hoje está com o ramo de óleo. É, hoje eu fui para o óleo. Assim, naquele momento, é uma questão, uma coisa interessante, né? Que, assim, depois de 18 meses militando ali na vida pública ali, eu estava falido, quebrado, e assim, ou eu continuaria dentro daquele cenário e seria um escravo do sistema público, ou eu teria que abandonar aquilo e empreender e fazer, buscar as transformações que eu queria através da iniciativa privada. E foi onde eu fui com um pequeno lava-rápido primeiro, né? Depois a gente comprou a primeira... Você deixou mesmo, né? Voltando para o... 100%. Você deixou mesmo para a vida política. Você deixou tudo. Abandonei e, assim, naquele período eu tinha todas as condições de ser eleito na próxima eleição. Tudo que eu fiz naquele momento, dentro dos 18 meses no serviço público, eu criei três projetos na prefeitura e esses três projetos me credenciavam para ser um candidato bastante viável na próxima eleição. Eu abandonei, não quis mais nem ser candidato e fiquei 16 anos longe da política partidária. Começou do zero de novo, começou com o Lava Jato. Exatamente, do zero de novo. E aí a gente abriu, depois da primeira loja, e recentemente a gente abriu a nossa loja de número 15. Em Osasco? Em Osasco, isso. Que bacana, que história. É história. Mas aí, decepção naquele momento e agora, de novo, você volta para a vida política. O que te faz trazer de volta na vida política? Sonhar novamente. Eu imagino, hoje eu tenho 44 anos, na última eleição eu tinha 40 anos. E assim, eu acredito que a maturidade fez com que a gente enxergasse o que era possível, né, Igor? E eu percebo que a política, ela deve ser o quê? Você deve conciliar todos os interesses e todos os pensamentos. Quando eu tinha 23 anos, eu pensava que as transformações deveriam acontecer da noite para o dia. E hoje eu entendo que a gente, para a gente poder evoluir como sociedade, como coletivo, nós precisamos entender as outras pessoas. A gente precisa respeitar as opiniões. A gente precisa sentar numa mesa e cada um ceder um pouco para que como sociedade a gente avance. Então, hoje eu entendo que nós temos condição de fazer uma política de verdade, política partidária, que respeite todas as opiniões e que a gente consiga avanços, mesmo que não sejam tão grandes como a gente gostaria, mas avanços gradativos, que a gente possa crescer como coletivo. Se eu não posso ter todos os meus sonhos contemplados em quatro anos, que a gente pelo menos tenha, seja um passo dado na nossa cidade, já está bom demais. Eu já fico muito mais feliz hoje com esses avanços, com esses pequenos resultados. É impressionante. É impressionante a sua forma de falar. E eu falo sempre para quem acompanha a gente aqui, que o que você falou é o agente de transformação. Mas para você transformar alguma coisa, você tem que sentar uma mesa e negociar cada movimento que você vai fazer. E aí as pessoas falam, via de regra no Brasil, ah, eu não faço política, não gosto de política, não discuto política. Você faz política, você faz política em casa, com seus pais, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, porque tudo que você vai fazer, você depende de alguém que te ajude ou que te permita. E aí quando você faz isso, você negocia, você faz política. Então para com esse negócio que não gosta de política, que eu não faço política. Faz sim. Faz sim. E mais importante, aprenda a política. Essas falas do Levi são muito importantes, são muito bacanas. Porque olhando para a tua história, e você hoje, me impressionou a tua fala, eu morei num barraco e aí hoje a minha empresa chama a solução. E aí você fala assim, caramba, o cara batalhou para caramba para estar aqui e agora ainda acredita que numa posição política você pode fazer a diferença. E aí eu também deixo sempre um outro recado aqui, que é, tudo que for falado, a gente, que nós não somos políticos, nós temos que cobrar isso. Nós temos que, qualquer político que seja, falou, eu vou fazer, ok, depois de um tempo, num tempo viável, eu falo assim, você não fez. Exatamente. Ou parabéns, você fez. Exatamente. Mas esse é o nosso papel. Conta um pouquinho mais nessa estratégia política. Você deixou a empresa ou não, né? Não. Hoje a gente tem uma equipe lá bem estruturada que pode tocar a empresa. Mas só aproveitando um pouco o gancho do que você estava falando, é assim, a gente, as pessoas tendem, como você disse, a criticar e a falar muito do que o outro deveria fazer. E eu sempre digo que o processo de transformação do outro, ele só vem através da nossa transformação. Quando você se transforma, quando você muda, você começa a mudar o seu vizinho, o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, você começa a produzir uma mudança, uma melhora no outro através da sua conduta, através do seu comportamento, através de como você se comporta dentro do meio que você vive. Então, assim, a política nada mais é que isso. Não você trabalhar com a velha política. Eu ceder não significa que eu estou fazendo uma coisa errada. Eu ceder significa que muitas vezes eu me coloco no lugar do outro e eu tento entender o que ele precisa, o que ele quer, para a gente criar uma convergência e a gente entrar num acordo. Política nada mais é do que isso. É você entender os opostos ali e chegar no meio termo para todos andarem. Então, assim, eu... Me desculpa, eu saí um pouco do assunto, mas eu acho que... O programa aqui é seu. Eu não poderia deixar de falar isso, porque a transformação que nós queremos, ela parte da gente. Então, se nós estamos em uma cidade... Eu vivo numa cidade com quase 800 mil moradores. A transformação, ela começa por um morador que sou eu. Eu começo uma transformação, eu melhoro, eu mudo. Eu, como munícipe, como eleitor, como morador, como investidor, como ser humano, eu preciso ser melhor para que o outro seja melhor. Então, eu acredito sempre que a gente, nós, eu, sou o maior agente de transformador possível ali, porque eu mudei, eu me mudei 100% para eu melhorar aquele tudo. E aí, se isso servir de exemplo para uma pessoa, a gente já começou a crescer, já começou a avançar. É educação pelo exemplo, né? É educação pelo exemplo. Não é o fala, é, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Inclusive, você estava me falando também, aproveitando também o gancho, que você tem a ideia do Somos. Do nosso. É do nosso, né? Somos, do nosso. Totalmente. O projeto. É quase o Somos, né? É porque, assim, a ideia... Na verdade, um soma o outro, né? É isso. É nós somos solução. Essa ideia, e assim, a gente pretende trabalhar muito isso no futuro, é a gente fazer, levar através de várias ferramentas educativas, para cada pessoa, para cada morador, a importância dele assumir a responsabilidade. O nosso, o Somos Solução, é um conceito para que cada morador, para que cada indivíduo, você, no seu bairro, no seu quarteirão, você seja uma pessoa melhor. Você vai varrer a sua calçada, você pode varrer um pouco mais. Você pode pegar um pedaço da rua, que é do coletivo, e cuidar dela também. Você pode regar a árvore do seu vizinho também. O que você puder fazer, você faz. E o que você não puder fazer, o poder público vai fazer. Você espera que o outro faça. Então, a ideia é que cada pessoa comece a se movimentar, para que a gente tenha um quarteirão, uma casa melhor. Primeiro, você tem que ter uma casa melhor. Uma família melhor, um lar melhor. Um quarteirão melhor, um bairro melhor. Uma cidade melhor, para a gente sonhar em ter um país melhor amanhã. Não dá para a gente sonhar com um país, criticar governantes, se a nossa casa não está governada. A nossa vida não está governada. Então, eu acho que o nosso, a ideia dele vem nesse sentido. Vamos melhorar o eu, para que o eu melhore o outro. E para que a gente construa um país muito melhor, partindo do que a gente pode efetivamente melhorar e mudar. Se eu posso mudar, eu mudo. E automaticamente a gente vai construir amanhã um país com 210 milhões de pessoas, muito melhor. É verdade. A gente estava, todo dia estava discutindo aqui na empresa, na VemTV, que tem gente que mora em edifício, que não conhece. Está morando em um hall com quatro apartamentos e não conhece o vizinho de frente. Nem os vizinhos de porta com porta conhecem. Eu moro numa rua em Guarulhos e eu faço, eu tenho o orgulho de dizer que moro em Guarulhos, apesar de ser carioca, mas a nossa rua a gente trata dessa forma. Aquilo que o poder público às vezes demora para fazer, a gente faz, não tem problema. Eu pego, eu tenho uma enxada lá na minha garagem, que eu vou lá, o mato está alto, choveu, o poder público não passou aqui ainda, eu não vou conviver com o mato alto. Qual o problema de eu pegar lá e capinar aquele trecho da rua ali? E aí isso foi movimentando, movimentando. Hoje, nosso quarteirão, pelo menos, a gente faz isso. Isso tem, o que você falou para mim é perfeito, né? O hashtag, nós somos soluções, eu vou carregar comigo. Se você me permite, vamos carregar isso aí. Estamos juntos. Vamos fazer disso um movimento mesmo. Você falou nosso quarteirão. Já está o nosso lá no seu quarteirão. Isso, isso, mas é porque a gente traz assim, para você ter uma ideia, é nesse quarteirão e é no centro de Guarulhos. Perfeito. Domingo a gente fecha, faz área de lazer, porque não é uma rua necessária, mas também não pode fechar, mas a gente fecha. E antes da pandemia, a gente se juntou lá, eu coloquei um palco no meio e a gente fez um dia inteiro de show, de rock. Extraordinário. É que a gente gosta de rock mesmo. Eu também sou meio do rock. É, meio do rock. É, é uma antiga. E aí, eu gosto muito dessa ideia, desse formato e é por isso despolitizando, é mais do que a política que você faz, é conhecer a sua essência, saber, dá para entender o porquê que você chega nesse ponto, né? Porque tudo que você viveu e você trazer isso para você. Perfeito. E aí, como eu te falei, se você me permite, vamos carregar esse. Nós somos a solução. É uma honra. O objetivo, o objetivo maior, a gente utiliza política partidária, mas o objetivo maior é exatamente esse. Você me honra quando você faz uma observação dessa, faz um pedido desse, porque o objetivo disso é que cada pessoa adote, cada pessoa adote a ideia, adote essa filosofia e a gente leve por todo o nosso país essa ideia de melhorar o pouco. E esse pouco, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, a gente vai construir uma nação vencedora e vitoriosa como é a essência do povo brasileiro. Eu acho que o caminho passa por aqui, o caminho, nós somos o caminho. Não é só o futebol que é nosso, não é só o futebol que é nosso, a rua, a árvore, a Amazônia, né? Exatamente. O lixo da rua. O lixo é nosso, porque a gente colocou lá, né? O morador de rua é nosso. Também é, exatamente. Então, nós somos responsáveis por tudo que tem de bom no quarteirão e porque eventualmente não está bom naquele momento. Eu acredito que isso também é exemplo do meu pai, a gente trouxe isso, né? Cuidado da pessoa, cuidado do indivíduo que em algum momento está caído, você estende a mão porque essa pessoa, com certeza, amanhã, ela pode estender a mão para você também. Tem este lado que, assim, ok, que a gente pode ter uma retribuição, mas tem o mais importante para mim que eu acho que é, se eu não gosto de ver o morador de rua, o que eu estou fazendo para aquilo não acontecer? Eu não posso só virar as costas e falar assim, ah, o poder público, vem aqui, tira esse cara daqui. Ok, que eu entendo que isso é uma força maior que a gente tem que batalhar, mas eu gosto de conversar com pessoas como você, com cabeça, assim, que a gente tem que fazer. Nós temos a obrigação de fazer, a gente não pode só falar, só dizer que, ah, está ruim, está feio, está chato, está isso, mais agora nesse momento político que estão transformando político em time de futebol, né? Estou torcendo para político, para ter isso. Emoção pura, né? Emoção pura, não pode ter isso. Exatamente. A gente tem que fazer alguma coisa, parabéns. Parabéns. É lá, aproveitando, viu, Vígo, assim, duas coisas que eu ia dizer, né, na sua fala, o meu pai, a gente aprendeu com ele, tinha uma pessoa que morava na rua, próximo de casa, e ela dormia dentro do caminhão do meu pai. Meu pai cedeu o caminhão para ela dormir para não dormir no relento. E muitas vezes, meu pai servia o café da manhã para essa pessoa, antes de servir para a gente até. E a gente via isso, brincava com isso, mas hoje a gente vê a importância desse gesto dele. E lá no meu bairro também tem um senhor que se chama Beleza, o apelido dele é Beleza. E ele construiu já praticamente um parque no nosso bairro e ele plantou cada árvore, ele cuida de cada ponto e ele não gosta muito de política partidária, né? Às vezes eu converso com ele e falo, não, eu faço aqui, eu cuido daqui e tal. Mas assim, a política partidária, ela tem uma importância fundamental que é evitar que os maus assumam o poder, evitar que os maus, se o bom, ele se incomoda com algo errado, ele precisa ocupar o espaço para que o mal não vá lá e se assenhore daquilo e torne depois a nossa cidade um balcão de negócios. Então, eu acho importante que a gente, que quem, como você estava falando muito bem, todas as pessoas que querem uma mudança, querem melhor, ou comecem a ajudar uma pessoa certa ou se entende que está em preparo, vá à frente e se coloque como candidato, se coloque à disposição para servir a sua cidade, o seu bairro e o seu país quando for necessário. Ainda tem essa opção também, né? Tem essa opção também, olha só. Se você não gosta de quem faz, vá lá e faz. Pode fazer. Ou estude, aprenda, veja quem representa você e vote nele. E cobre. Nossa obrigação é cobrar. Quatro anos por mandato, né? É. É obrigação dos senhores e das senhoras cobrar, acompanhar o seu, a pessoa que você ajudou a eleger e até a que você não ajudou a eleger, cobre-a por quatro anos, enquanto ela estiver no mandato te representando, seja responsável pelo mandato dela. Saiba quem é, cobre quando necessário, faça ela ser verdadeiramente um servidor, servir as pessoas que a função do político é essa, servir as pessoas, servir a nossa população em todas as esferas. Levi, um grande prazer conversar com você. Se deixar aqui, a gente tem papo o dia inteiro. Mas eu deixo pra você agora a câmera, pra quem, pra você falar, pra quem não te conhece, pra quem te conhece e deixar o seu recado aqui pro teu pessoal. Bom, primeiro, Igor, eu queria agradecer demais o seu convite, conhecer, foi uma honra aqui, eu acho que as suas ideias, elas têm muita coisa parecida aqui com as minhas, a sua vontade de fazer muito parecida, eu acho que esse é o objetivo da política, né, conectar as pessoas também que querem o bem do coletivo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo, eu quero me colocar à disposição de cada pessoa de Osasco pra servir da melhor forma possível, eu quero dizer que morar em Osasco, viver em Osasco, ver o crescimento de Osasco sempre é um prazer e uma honra. Eu quero dizer que aqui em São Paulo, a gente também, dentro desse processo de política partidária, a gente tem o meu primo aqui, o Sargento Nantes, queria mandar um abraço especial pra ele também, é uma pessoa, um servidor público que não mede esforço pra servir a população hoje na rota, hoje na polícia militar, mas também vai se dedicar agora à política partidária. E assim, nós da família Nantes estamos 100% à disposição de todas as pessoas de Osasco de São Paulo pra servir, servir e servir sempre que a gente for chamado. Nós somos a solução e estamos à disposição de todos vocês aqui da TV, do programa e do povo da nossa cidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu mesmo, brigadão. Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma